Oiê! A maquiagem Natura convidou a gente pra criarmos uma simpatia pra brilhar muito em 2020. Eu sou a Nina Secrets, eu sou a Karen Bacchini e eu sou a Amanda Mendes. Vamos lá, meninas? Vamos! E aí, gente, me conta, tem alguma simpatia que vocês vão fazer assim na virada desse ano que vocês já estão planejando? Ai, todo ano eu passo de branco, que eu acho que realmente traz essa vibe, esse espírito de paz. Eu vou tomar um banho de sal grosso, gente, pra já deixar as energias negativas pra trás, começar o ano novo, né? Daquele jeito. Preparada. Ai, gente, eu já tô planejando já comer as uvinhas. Aliás, já vamos começar agora. Olha, tem uma pra você. Muito obrigada. E se a gente fizesse alguma coisa com iluminador? Eu gosto. Eu acho que o brilho, ele pode representar um escudo de proteção, assim. Sabe? Se a gente pegar aqui o blush, aproveita esse espelho maravilhoso que reflete a nossa beleza. E vamos falar tudo o que a gente quer falar, sabe? Até, de repente, as metas de 2020. E aí, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa com batom. Tem esse batom que tem brilho, que é maravilhoso. E eu amo esse aqui. E são três cores diferentes. E a gente pode misturar com... Polinhos? O que vocês acham? Polinhos. Gente, vamos dar emoção pra esse negócio. Ainda assim, qual emoção? São sete. Sete, sete polinhos. Vambora, levantar. Um, dois, três. Sete. Gente, ficou lindo demais, né? Já passou. Gente, esse já foi o nosso primeiro passo pra essa simpatia maravilhosa, né? Vamos só dar uma retocadinha. E o segundo passo, qual vai ser? Vamos pro blush. Eu quero. Tinha daqui a hora da gente falar aqui o nosso mantra. Sim. Ah, é. Brilho. Sou maravilhosa. Sou maravilhosa. Quero muito brilho. Depois do blush, iluminador, né? E ó, vou passar em sete lugares. Que é já pra fazer a amarração aqui. Amei. Todas iluminadíssimas? Sim. A gente também podia passar um lápis dourado em volta dos olhos, também pra proteger a janela da alma. O que vocês acham? Acho incrível. Ok, devidamente protegidas. Qual que é o próximo passo, gente? Falta abrir o olhar, né? Com a máscara. E a gente tem aqui fitinhas também de cores diferentes. Quem que é amor? Ah, eu aceito. Amor. Dinheiro ou paz? Paz. Paz. Isso. Eu vou ficar com dinheiro. Aí é só amarrar na fitinha. Do jeito que você quiser. Mentaliza, né? E aí já passa a máscara mentalizando a cor escolhida e o desejo também. Prontinho. Terminamos nossa maquiagem. Concluímos aqui a nossa simpatia pra brilhar muito. A gente vai deixar aqui o convite pra vocês também espalharem muito brilho em 2020. Então se você gostou, compartilha, deixa o seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Beijo. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti